Fiz um rancho beira-chão, trançado de vara boa Fiz sem pressa trabalhando somente nas horas à toa Fiz uma pinguela grande e foi por cima da taboa Já medi não dar dez metros da minha porta na lagoa No fundo do rancho tem abacate, manga e banana Plantei mandioca e batata e uma toceira de cama O meu rancho é pequeno, mas pra mim já tá bacana Não tem muito o que fazer pra encher minha semana Tem um cachorro que late umas três vezes por dia Mesmo assim é quando acha um tatu ou uma cutia Tenho um cavalo ligeiro por nome de ventania Tenho três vacas de leite que dão leite todo dia Quem vem visitar meu rancho eu recebo com apreço Quem traz um sorriso amigo a Deus eu sempre agradeço Só vem quem sabe o caminho porque eu não tenho endereço Sendo assim não tem surpresa Só vem quem eu já conheço Muita gente não entende esse meu viver isolado Quando eu falo da risada de ouvir meu palavreado Mas isso não me incomoda, tô mais do que acostumado Ser chamado de caipira e não estudar e ser diplomado Senão de caipira e não estudar 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 e não estudar, e não estudar 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 e não